Bora lá, as piores propagandas e comerciais de televisão, parte 2. Por que pela parte 2? Não sei, né? Mas parece que eu começo pela... O Hiram me manda parte 2, depois a 1. Tudo bem. Vamos ver. Como vimos na parte 1, a falta de dinheiro e noção já resultou em propagandas para lá de bizarras. E propagandas que hoje seriam proibidas. Bom dia! Vai tomar um coscarte com algas marinhas. Espia só corpinhos de viola. Eu não tô entendendo o que ele tá falando. Tomar o quê? Corpinhos de viola. E comerciais que têm atuações tão péssimas que dão vontade de cuspir na cara dessas pessoas. Menina, você ainda não conhece a tomada cá. Irlandópolis. Que isso, cara? Mas fazer comerciais é difícil mesmo. Aqui tem coisas muito boas... Vai cair, ó, moleque. Uh! Está... Caramba! É foda isso, hein? Moleque querendo fazer o comercial. Ainda fala bem feito. As piores propagandas da TV brasileira. As empresas de publicidade usam uma outra atividade para pescar a atenção das pessoas. Essa eu não lembro, não. Esse eu acho que não. Eu acho que não. Eu vou. Mas o problema de por crianças é que geralmente elas atuam pior que os atores das novelas da Record. Ele não se chama Júlio. Tá. Tá, eu te proíbo. O Júlio é um vampiro. Júlio é um vampiro! Ai, meu Deus! A exemplo disso foi aquela propaganda terrível daquelas crianças desdentadas do primeiro vídeo. A primeira parte, já perdi. Mas dá pra não ser um moleque mais ruim de atuação quanto esse menino. E aí, pessoal? Eu tenho novidades mágicas pra vocês. O quê? Além de tudo, moleque fala como se tivesse... Novidades mágicas pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês o Clio Sedan Express 1.0. Meu Deus, cara. O maior efeito pra ele aparecer, pra ele falar assim, todo xoxo. Esse carro vem com ar bag duplo e direção hidráulica. De naturalidade. Também tem ar-condicionado e gritos elétricos. Essa é a... Nossa, mano. Esse efeito ficou muito cringe, velho. Esse carro vem com ar bag duplo e direção hidráulica. De naturalidade. Meu Deus, olha isso. Também tem ar-condicionado e gritos elétricos. Provavelmente é o filho do dono da concessionária. Quase certeza. Essa é a... Essa é a... Essa é a... Na verdade, você encontra aqui na vitoria de automóveis. É o quê? Essa é a... Essa é a... Na verdade, você encontra aqui na vitoria de automóveis. Meu Deus, eu não entendi nada. Também não. Um defunto consegue ter mais emoção falando do que esse garoto. Também tem ar-condicionado e gritos elétricos. Provavelmente ele deve ser o filho do dono. Olha! Ah, caramba! Ô, fome de desgamara! Outra criança de atuação péssima, esse menino pelancudo. Ele e o que parece ser o seu pai adotivo fizeram essa barbaridade de propaganda. É que isso? Meu Deus! Isso é propaganda? Isso parece... Ah! Uma filmagem feita com... Galax. Sobre uma lanchonete no Nordeste que faz umas comidas tão gordurentas quanto o garoto. Me dá infarto só de olhar. Ô, fome de desgamara! Caralho! Caralho! Aí, Feliz! Aí, fome! Não se gosta de comer! Oba! Ah, muito ruim! Isso que dá se você não vacinar o seu... Muito ruim... Assim... Muito ruim que diria que você é bom. Aí, fome! Aí, fome! Parece bom. Minhas veias entopem só em olhar. Agora o seu mato não é fome! E para piorar, existe também uma outra propaganda da lanchonete. Ô, fome na donha, mano! O cara comeu cebola? Da lanchonete. Ah, essa aí é... E para piorar, existe também uma outra propaganda da lanchonete. Ô, fome na donha, mano! Meu... What the fuck? Meu Deus! Onde é que eu vou matar a fome desse animal? Eu vou ter telefone! Direto do Matacone! Meu Deus! O 2 é muito pior. O Game of Thrones de Fortaleza! Aqui tem lanche pra você que é esgalamido, rapaz! Temos um delicioso e lindo açaí, meu povo! Nossa, velho! Tira esse... O que o diabo tá fazendo aí? O que tá acontecendo, cara? Aqui você morre de susto, mas de fome morre nem a pau, Juvenal! Morre de susto! Açaí, São Geraldo e os melhores... Ah, não, cara! Esse cara aí vai espantar que tem tela. O sandwich do mundo só que não mata fome! Agora, sério! Esse garoto vai ficar tão obeso comendo essa porcaria que logo, logo vai ter que usar as cortinas como roupa. Vai infartar antes de completar os 20. E eu só não entendi também o que essa mistura do chupa-cabra com o Cruz Credo tá fazendo na propaganda. Os pais devem ser irmãos para ele ter nascido assim, mas pelo menos eles têm criatividade. Ai, fome! Mas criatividade mesmo é desse comercial. Não! É uma propaganda de uma concessionária com defeitos especiais piores que os do Chapolin. Defeitos especiais. Meri-Miri, você está vendo alguém em perigo do seu lado? Não, eu vou ser a Super Meri. Puxa! Eu nem... Super o quê? Com defeitos especiais piores que os do Chapolin. Super o quê? Meri-Miri. Meri-Miri? Você está vendo alguém em perigo do seu lado? Não, eu vou ser a Super Meri-Miri. Super Meri-Miri? Eu não encontro alguém para me levar para o trabalho. Como eu posso viver assim? Por isso estamos aqui. Super Meri-Miri. E Super Meri-Miri. Use capacete. Super Meri-Miri. Capacete ainda não. Mas quem são vocês? Os novos super-heróis que vão resolver o seu problema. Com apenas R$2,50 por dia, você pode ter sua motocicleta a zero quilômetro. Como assim? Vamos para a Meri-Miri? E você ainda participa da Super Promoção. Caraca, ainda foi a bola junto do Chroma Key ruim. Vamos quando o Papai. A Meri-Miri Motos é bom demais. Qual foi a moto, pô? Vamos quando o Papai. Uma ronda. A Meri-Miri Motos é bom demais. Não esqueça, unir capacete. Venha, você também, para a Meri-Miri. Mano, nossa. Meu Deus, que vergonha. Quando vejo umas coisas dessas, me dá vontade de dar um pulo bem alto para ver se caiu dentro de um minuto. Foi ruim, mas foi bom, cara. Foi bom de ruim. É que dá até para ver a jeba dele. E esse cara é mais feio que cuspir em cego e falar que tá chovendo. O investimento para terem feito essa obra-prima de propaganda deve ter sido uns R$3,00. Ah, mas tem a roupa. A roupa deu um diferencial aí. São R$2,50 por dia, né? Dividido em mil vezes. Aí pronto. Deu em dois mil vezes. Aí pronto. Agora a pobreza mesmo foi essa maravilha da sétima arte da publicidade brasileira. Com incríveis atores medíocres e que ainda foi filmado num quarto de motel. Nossa, querido. Sabe essa loja aí que eles estão fazendo comercial? Tudo uma mentira. Fui lá ontem e comprou os meus cosméticos. Você precisa ver. O preço lá é um absurdo. É por isso que eu não acredito em propaganda. Quando eu quero trocar o óleo do meu carro, eu levo ele lá na Patos Lubrificantes. Lá eles não fazem propaganda, não. Lá eles têm um serviço de qualidade e meu carro faz... Um comercial de lubrificante de carro? Estão precisando trocar o seu óleo? Que porra é essa? Patos Lubrificantes. Uma troca de óleo especializada. Agora vejam essa outra desgraça de atuação nível Murilo Benício. Esse casal horroroso provavelmente tiveram as mesmas aulas de teatro daqueles dois da selaria texana. Nossa amor, que lindo. Amor, o que a gente veio fazer aqui? Sonhar? Tenho uma surpresa pra você. Parabéns, aqui estão as chaves do teu carro. Amor, você enlouqueceu, mal compramos a nossa casa. Esqueceu que fiz o super fácil carro? Aquele título da sua América que você pediu a visita do corretor? Uhum. Programei a nossa compra e aqui está ele. E o SPC, o fiador, o comprovante de renda. Não precisa. A partir de R$150,00 mensais, compramos o nosso. Ligue já. R$33,00. Ah, esse não... Eles atuaram ruim, mas o comercial não foi ruim não, vai. Eles conseguiram passar a informação... Tipo assim, se você tem a intenção de comprar um carro, você provavelmente ficaria interessado nas informações, não na atuação. Esse aqui até repassa. Detalhe que a mulher nariguda fica meio se afastando toda quando o cara fala. O maluco deve estar com o bafo de alguém que jantou um cadáver. Definitivamente o melhor ator foi o carro parado ali atrás. Falando em carro. Isso é terrível. É uma propaganda de um supermercado. Quer julgar pelo fundo deve... Mano, e outra coisa que não foi ruim é porque a câmera é boa, né, que está filmando. Quando é uma câmera ruim, cara, já diminui 50%. De melhor ator. Que nem aqui, ó. Aqui, você sabe que é gravado com celular, né? Nada profissional. Então, já... Você não acha comercial. Você acha que é um vídeo do YouTube aleatório. É uma propaganda de um supermercado. Quer julgar pelo fundo deve ser num lugar pobre. Gravado todo dentro do lugar. Caramba, esse... No Palomax, a cada 50 reais em compras, você ganha o cupom e concorre a 5 cartões de crédito com 10 mil reais em cada um pra você gastar onde? Por que não mostra o mercado, então? Sim, é giro o mercado. O que a mulher está fazendo? Como quiser. Então, acontece o que seria um pesadelo para a mulherada. O que de bengala surgir voando na janela. Ei, senhora. A senhora sabe pra que lado que fica o supermercado Palomax? Ah, aquele que está sorteando 5 cartões com 10 mil reais cada um. Caramba, esse... Como esse cara está aqui pendurado, velho? Esse mesmo é que eu estou precisando fazer umas comprinhas. A senhora sabe pra que lado que fica? Fica pra lá, ó. Ó, muito obrigado, hein? Vai pra lá agora. Caraca. Ah, criativo. Tô louco, velho. Aparece vídeo do YouTube. Meu Deus, seria mais engraçado... Cara, não, ele fazendo a curva foi bom, vai. Ele fazendo a curva foi bom. Eu achei que ia ser... Eu achei que ele só ia voltar assim, ó. Aí ele fez a curva mesmo. Foi sumindo. E pra fechar com chave de posta. Chegou o tema aqui hoje. Essa é provavelmente a pior propaganda jamais vista na história. E ela tem de tudo. Criança atuando mal. Edição horrível. Um maluco com cara de fumado. O cara... O cara traindo no vidro. Criança atuando mal. Achando um bico, ó lá. Criança atuando mal. Essa é a minha câmera, não é, velho? Deixa eu ver. E ela tem de tudo. Criança atuando mal. Edição horrível. É a minha câmera que vocês estão me vendo agora, nesse exato momento. Provavelmente é ela. Aqui. Não dá pra vocês verem ela, cara. Enfim. Um maluco com cara de fumado. E esse homem que tenho quase certeza que tem algum tipo de retardo. Chegou o tema aqui hoje. Qual é o seu miojo favorito? Aqui ele vira tema aqui. Cara, esse canal faz muito boob. Eu faço um sabor frango com um toque de alho. 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 Limão. Limão. Qual o seu miojo favorito? Lamão. Lamão. Escreve aí Lamão. Eu tô mitado. Já sei. É camarão. Aqui vira temaquina. Coitado do cara, velho. Ele não sabia o que falar, ó. Nossa, ele bugou. Bugou forte aqui, hein. Ó. Já sei. É camarão. Aqui vira temaquina. Chora, concorrência. Cara, era só gravar um take dois. Precisa... Deu errado gravar um take dois. Pô. Cortava isso aí. E é numificando. Bem-vindo, velho. Já sei. É camarão. Aqui vira temaquina. Chora, concorrência. É o sabor do frango assado com aquele cheirinho de limão. Ó o chroma que bom. Alho. Nossa, que delícia. São 11 sabores para amar. Feito com zilame de verdade. Apareçam. Ah, não foi ruim não, mano. E se você acha que acabou? Não foi ruim não. Foi assim. Vem, a Bermak hoje. Me fala seu... Mas a filmagem ficou boa. Ficou profissional até. Eu achei assim. Mas só melhorar as gravações. Hoje favorito. O que eu faço no T-Mac para você? E tem sabores? Ficou assim bem casual. Ficou... Ficou... Como dizer? Ficou fofo, mano. Ficou... Os caras... Você fala, mano... Eu iria na loja desse cara. Galinha. Galinha caipira. Ele parece simpático. Cadê? Conquistou... Meu Deus. O coração dos brasileiros. Caramba, é só gravar de novo. Tem galinha e galinha caipira. Olha esse carinha aí. Esse carinha parece simpático. Nossa, que delícia. São 11 sabores diferentes. Nossa. Tem maco de miojo. Tem maco de miojo feito com zilame. Pera, agora que eu parei de pensar. Para parar de pensar. Tem maco de miojo. What the fuck? Eu não parei de pensar nisso até agora, acredita? O original. É, gente. Pô, eu quase comprei uma onda cru hoje. Eu não estou ficando. Mas já abençou para 30 contas. Aí está foda. Aí dá um desânimo de comprar. Apareçam. Agora que eu saquei que é um temaciojo o nome. É temac de miojo. What the fuck? Será que é bom isso, velho? Agora estou curioso. Né, gente? Apareçam. Agora vocês devem estar se perguntando. Uma propaganda tão terrível assim. Será mesmo que é de verdade? Sim. Pior que é. Entrei no Insta oficial da Nissin no Brasil e passei. Ah, é da Nissin? Ah, aí já é foda. Aí já é... Aí realmente vou dizer que é ruim. Porque para nível de uma empresa dessa... Agora se fosse algo tipo... Ah... Da... De uma loja que fica na esquina aqui, tá ligado? Aí beleza. Tranquilo. Os malucos estão lá. A gigante japonesa e bilhardária do ramo de alimentos Nissin de fato produziu essa atrocidade. Mas será mesmo que a Nissin é capaz de fazer uma boa propaganda? Era de zoeira de propósito. Pode ser. Caralho. 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 Essa foi foda. Essa eu curti. Bom pra caramba. Gostei. Gostei, gostei. Retiro tudo o que eu disse. Caramba, parecia que eu ia ser bem bobinho, mano. Eu sim é capaz de fazer uma boa propaganda. Olha só. Uou. Nossa, é muito louco esse tipo de animação, cara. Porque tipo, meio que as coisas acontecem em movimento. Aqui ó, tipo um monte de coisa. Caramba, retiro tudo o que eu disse. Aí, afinalmente, um gatinho, sempre. E com a musiquinha do Chaves. Então, galera, esse foi as melhores propagandas e comerciais de televisão, parte 2. Vamos ver se tem a parte 1 pra gente fazer a reação ao contrário, né? A gente sempre faz ao contrário. Bora ver.